E aí galera, eu sou o Mussu Alive e eu tô aqui só pra dizer que agora eu tenho meu canal pessoal youtube.com.br Mussu Alive Lá eu vou contar várias histórias minhas e vários vídeos que não tem relação com bebida, beleza? Então se inscreve lá e tamo junto! Aí, se for menor de 18 anos você pode assistir, mas não pode beber, hein mano? E aí galera do Bebida Liberada, eu sou o Mussu Alive e está começando mais um suco de cevades sangue bom! Que saudade que eu tava de apresentar o suco de cevades e esse barulho da porra aqui na minha quebrada! É muito bom estar de volta aí, se Deus quiser nós vamos continuar agora com o suco de cevades Quando der pra fazer! Então nesse programa de retorno nós vamos falar da Skull Beats Sense e da Skull Beats... Verde! Skull Beats Spirit! Motherfucker! Roda a vinheta aí, tem vinheta também, cara! Roda a vinheta aí! Bom, começando a falar sobre Skull Beats Sense e Skull Beats Spirit, a primeira coisa que você precisa saber é que elas não são cerveja! Isso mesmo, elas não são cervejas! Como diz o próprio rótulo, elas são bebidas alcoólicas mistas gaseificadas! Elas foram criadas basicamente pra competir com as ice das baladas, das festas, dos shows e tal, que a galera bebe bastante, entendeu? Então de cerveja você encontra, além do nome, que o nome remete muito à cerveja, e também muito pouco no sabor, um amargorzinho, amargorzinho, bem suave, tá bom? A diferença entre a Skull Beats Sense e a Skull Beats Spirit é o sabor. A Skull Beats Sense tem um sabor mais cítrico, mais puxado pro limão, enquanto a Skull Beats Spirit tem um sabor puxado mais pra maçã verde, apesar de também ter uma citricidade do limão. A graduação alcoólica da cerveja são de 7,9%. Quando lançaram a Skull Beats Spirit, rolou uma parada no Facebook dizendo que ela era feita com whisky, tequila e vodka. O que não é verdade! Ela é feita com a mesma base da Skull Beats Sense, só que os aromas são diferentes, os aromas e os sabores são diferentes, tá? Não tem whisky, tequila e nem vodka aqui. E também não tem previsão pra nenhum lançamento da Skull Beats Capete, a vermelhinha lá, que também tá circulando no Facebook, tá bom? Eu acho que já podemos parar de falar e vamos beber um pouco, né? Uma sugestão que aparece tanto no rótulo da Skull Beats Sense quanto na da Spirit é experimente com gelo. Então nós vamos testar aqui, vamos tomar a Skull Beats Sense com gelo. No aroma a gente consegue perceber um toque bem mais cítrico, ele tem um aroma muito mais de um drink, por exemplo, entendeu? E agora vamos beber. Não é cerveja. Como eu falei, ela tá bem mais puxada pra uma Ice, porém ela tem 7,9% de graduação alcoólica. É quase o dobro de uma cerveja comum, de uma cerveja popular que nós estamos acostumados a beber. Por isso, tome muito cuidado, tá? Agora vamos tomar a Skull Beats Spirit. Como você pode perceber, ela é verdinha, né? Um verde claro. O aroma dessa já é um pouco mais diferente, você já consegue sentir a maçã verde no aroma. E agora eu vou provar e vamos ver o que que é. É um pouco mais suave, mais agradável de beber do que a Senses. A Senses eu diria que ela é um pouco mais pegada no cítrico, sabe? Já essa aqui ela já é um pouco mais suave. Só que o sabor da maçã verde é um pouco artificial. Lembre-se que elas não são cervejas. Não trate elas como cervejas porque você vai se decepcionar. Elas são bebidas mistas. Compare-as com Smirnoff Ice, por exemplo. Aquelas Cadove Ice, sei lá. 51 Ice, Ice Ice, Ice Ice eu te pego. Você pode bebê-las gelada, pode beber assim no copo com gelo. E pode também preparar drinks. Que inclusive aqui no Bebida Liberada nós já fizemos algumas receitas com a Skull Beats. Tanto a Senses quanto a Spirit. Os links estão aparecendo aí na tela. Temos drinks e tem também comida. A Dani fez um bolo gelado com Skull Beats Spirit. E ficou sensacional como todas as receitas que a gente faz aqui. Tá bom? Então é isso. Visite o Bebida Liberada. Siga a gente nas nossas redes sociais. Se inscreva aí no canal, deixe seu like. Se você gostou desse vídeo, comente aí. Compartilhe com seus brothers. Porque é o feedback de vocês que vai motivar a gente a continuar produzindo esses vídeos. Então não depende só de mim fazer os vídeos aqui. Depende também de vocês assistirem, curtirem, dar like ou comentarem aí. Tá bom? Deixa aí também nos comentários uma cerveja popular que você quer ver no Suco de Cevates. E não se esqueçam, toda segunda-feira nós temos o All Culinária. Toda sexta o All Cool. E tem também o meu canal pessoal. Manos, tamo junto. Tamo junto. E até a próxima, meu brother. É nóis.